As Nações Unidas, ao recompor o que restava de civilização após o término da Segunda Guerra Mundial, aprovou em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecendo a comunicação como um desses direitos válido para todo habitante da Terra. Se tal direito é universal, cabe à sociedade formar novas gerações para que exerça o tal direito, de uma forma plena, nos diferentes espaços da vida pública. Isso ocorre quer, prevendo-se uma formação adequada em direitos humanos para os comunicadores profissionais, quer estimulando os grupos sociais a exercerem o direito à expressão com liberdade, ou ainda, preparando as gerações que vão chegando para a prática comunicativa em seu cotidiano. A escola passa a ser, então, um grande laboratório para esse exercício. É em boa hora, pois, que o Instituto Paulo Freire nos convida para dialogarmos sobre o tema, oferecendo-nos a oportunidade de tomar parte na Jornada Educação em Direitos Humanos. E esse curso será composto de quatro videoaulas de até 20 minutos cada, que você poderá acessar entre 2 de maio e 8 de julho de 2020. Procure na internet pela EAD Freiriana e faça sua inscrição. Não perca esta oportunidade.